Queridos, tem situação em nossas vidas, que nós olhamos, parece improvável acontecer um milagre, parece improvável acontecer uma mudança, parece quase impossível de acontecer um milagre, parece impossível de acontecer uma restituição, mas Deus, vamos dizer pra você essa palavra, o improvável já aconteceu, e você terá sinal, a bênção vai bater na tua porta. Queridos, Deus já está lá na frente, por mais que as notícias da terra dizem que não tem jeito de eu falar pra você, a última palavra não vem dos homens, a última palavra não vem da terra, a última palavra não vem de médicos, não vem, a última palavra não vem de amigos, não vem, a última palavra não vem do melhor amigo, a última palavra não vem das pessoas mais próximas, não vem de pessoas importantes, a última palavra vem do céu. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, e ela não falha. Oh, aleluia, namasso, i namasso, i namanai. Talvez o resultado te deixou triste. E eu sei que muitas vezes tem resultado em nossas vidas, que abalam nossas estruturas, que abalam nossas emoções, que nos frustra, e nós perdemos até as forças, perdemos o ânimo, perdemos a alegria na alma, Mas Deus fala pra você, se alegra, cria força, cria esperança, que a última palavra não é da terra, a última palavra está vindo do céu, e a última palavra de Deus é o que vale, e Deus está te dando um sim. O cenário que te fez chorar, o cenário que te fez pensar até em desistir, o cenário que talvez te fez até se conformar. Sabe, queridos, tem vezes que a situação é tão grande, tem vezes que a dificuldade é tão grande, tem vezes que parece tão impossível o sonho, tem vezes que parece tão impossível a cura, que é melhor se conformar, às vezes nós pensamos que é melhor, nós pensamos, pra doer menos, eu vou me conformar. Ô Deus te poder, mas Deus fala, não filho, levanta essa cabeça aí, ô filha, levanta essa cabeça aí dentro da sua casa, levanta essa cabeça aí dentro da sua casa, levanta essa cabeça aí dentro da sua vida financeira. Eu não consigo levantar não, Senhor. Ninguém sabe o que estou passando, eu falo, eu sei. Ninguém vê o que eu passo, eu falo, eu vejo. Chegou a notícia aí que doeu? Os resultados aí durante todo esse tempo, durante todo esse ano, doeu? Parece que já tá ar demais, né? Parece que não tem jeito mais. Parece que é melhor se conformar. Aí Deus fala pra você, não filho, não, não é o cenário que você tá vendo agora, que é o que eu tenho pra tua vida. Não é o resultado que você tá vendo agora, que eu tenho pra tua vida. Você tá vindo resposta, você tá vindo notícia. Já trabalhei no cenário ao teu favor, olha pra mim. Porque você está preocupado, o que vai ser nos próximos meses, o que vai ser no amanhã, o que vai ser no final do ano. Tá preocupado o que vai ser nos próximos anos? Deus fala pra você, eu já tô trabalhando ao teu favor, não vai ter vergonha. E eu quero falar algo para alguém aqui, Deus fala assim, pra você não vai ter vergonha. E é para uma filha de Deus. Deus fala, não vai ter vergonha, filha. Você tem apresentado diante de mim algo, você tem falado assim para Deus, Deus, parece que eu vou passar vergonha nessa situação. Deus tá chegando, a hora chega no tempo de eu cumprir um compromisso meu, e eu não tenho condições de cumprir ele. Eu não tenho condições financeiras de cumprir ele. Deus fala, você vai cumprir. Faz assim com as tuas mãos, você sabe que é com você. Deus fala, você vai cumprir esse compromisso. Por isso que eu te trouxe até aqui, você não está aqui em vão, nem por acaso, só pra você. A palavra de Deus fala que Marta e Maria mandaram chamar Jesus no tempo delas, na hora delas. Aí Jesus não chegou. Lázaro morreu. Já fazia quatro dias. Parecia que o jeito era se conformar. Parecia que o jeito era agora chorar muitos dias. Era ficar ali triste, era ver ali o vazio dentro daquela casa, mas elas não sabiam que Jesus estava a caminho. Pra terra parece que tá tudo atrasado. Pra terra parece que deu tudo errado. Pra terra parece que não tem mais jeito para a vida financeira, não tem mais jeito para a família, não tem mais jeito para a vida sentimental, não tem mais jeito para o sonho. Mas Jesus está a caminho e ele chega, ele bate na porta e ele chega com pacote de presente. E ele chega com envelope, ele chega com chave, ele chega com resultado de cura, ele chega com restituição, e ele chega com resposta, e ele chega e ele diz, não, é tarde, quem disse que é tarde? Não tá perdido, quem disse que tá perdido? Foi o homem, foi o médico, foi amigos, ele fala, não, mas eu não disse. O que eu quero dizer pra você, que a pedra vai sair da frente. O que eu quero dizer pra você, Deus fala assim pra você, sabe o que eu quero dizer, filha? Essa pedra aí que colocar na frente do teu sonho, que colocar em cima do teu sonho, ela vai a saída aí. Tá chegando notícia boa na tua porta, e é o próprio Deus enviando, é o próprio Deus enviando, é o próprio Deus, é o próprio Deus enviando, sinta o poder e a presença de Deus. Aleluias, aleluias. Deus, Deus é poderoso, Deus faz além, queridos. Um dia eu falei pra Deus, Deus, se o Senhor tem um chamado na minha vida de levar a tua palavra, Deus, dá um sinal, mostra pra mim. Estava na igreja, estou contando isso pra vocês, porque tem muitas pessoas, às vezes, que não entendem porque eu estou aqui. Não entende porque muitas vezes, todos os dias, duas vezes por dia, eu estou aqui. Um dia alguém falou, você não precisa explicar, sinta, mas é um testemunho, meu. Deus, eu estava na igreja e eu falei pra Deus, me dá um sinal. E eu vi, em cima do altar, eu estava com os olhos fechados, e Deus me deu uma visão e eu vi alguém, em cima do altar, vestido de branco, eu não vi o rosto. Ele tinha como um canudo na mão de proma, quando a pessoa se forma. E daí ele veio, e eu estava na beira do altar. E ele abriu aquele canudo, ele tirou uma fita, abriu, e dentro tinha vários nomes. E ele falou assim, pra mim, os nomes estavam escritos em hebraico. E ele falou pra mim, todos esses nomes, vai ser os nomes que você vai levar as boas novas. E eu creio que hoje você está aqui, o teu nome estava lá. Deus vai chegar com notícia boa na tua vida. Deus vai chegar com a nova história. Deus vai chegar com boa notícia. Hoje eu estou aqui pra dizer pra você, vai ter boa notícia. Quando Marta achava que o altar estava perdido. Jesus chegou ali com boa notícia. Jesus falou pra ela, Marta, me leve aonde ela está. E ela falou, Senhor, se eu tivesse chegado antes, minha mão não teria morrida. Ele falou, Marta, me leve aonde ela está. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver esse cenário mudado. Se você crer, você vai ver essa porta aberta. Se você crer, você vai ver essa cura. Se você crer, a fé vai além dos resultados da terra. Aí a palavra de Deus fala que Marta levou Jesus até lá e Jesus falou, manda tirar a pedra. E ela falou, Senhor, já faz quatro dias e você está cheirando mal. Jesus falou, não te falei. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela mandou tirar a pedra. Queridos, não duvide que essa porta vai se abrir, não. Não duvida que esse sonho vai realizar. Não duvida que vai ter transformação na tua vida. Não duvida que Jesus vai chegar na hora certa. Vai virar essa chave e essa porta vai se abrir. Creia nessa palavra, queridos. Tiraram a pedra e Jesus deu a ordem. Lázaro, venha para fora. Quando ele dá a ordem, a porta vai se abrir, sim. Quando ele dá a ordem, a enfermidade vai ter que sair, sim. Quando ele dá a ordem, vai ter transformação, sim. Quando ele dá a ordem, teu nome vai ser lembrado, sim. Quando ele dá a ordem, vai ter mudança. Ele comanda tudo e todos, até o mar, obedece até o vento. Até os mortos, Lázaro saiu de lá de dentro vivo. E diante de todos, quem achou que aquela família agora ia ter dias de choro? Quem achou que aquela família agora ia passar dias difíceis? Quem achou que aquela família não ia ter um dia feliz mais? Viram Jesus ali mudando tudo. Deus fala assim para você, o improvável aconteceu. O improvável aconteceu. A bênção vai bater na tua porta. O próprio Deus vai fazer isso. O próprio Deus. O próprio Deus vai chegar com vitória para você. Vamos ler a palavra de Deus, queridos? Aqui está. Evangelho de João 11, a partir de 39. Disse Jesus, tirai a pedra. A irmã do defunto disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse Jesus, não te hei dito, se creres, terás a glória de Deus. Faz assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Vai indo, Pai, naquela hora daquela pessoa que parece improvável milagre. Que parece improvável uma resposta, que parece improvável uma transformação. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o improvável vai acontecer. Já aconteceu. Só o binatural já aconteceu. A bênção vai bater na porta dessa pessoa em poucos dias, em nome de Jesus. Fala assim, eu creio improvável, já aconteceu. A bênção vai bater na minha porta. Declare com fé nos comentários, o improvável já aconteceu. A bênção vai bater na minha porta. Queridos, que forçam a palavra. Sentir a presença de Deus. Deus é contigo. Deus está com você. Creia. Creia na tua alma, no teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É gratuito. Aperta o sininho de edificações na opção todas. Para você receber notificações quando eu estou aqui. Sempre às 13 e às 18. Às 13, às 13, às 13, 15 e às 18 e 20. Deus abençoe vocês, queridos. Fica com Deus. Tchau. Tchau.